Fala aí galera, estamos com mais um vídeo de Minecraft, vamos continuar aí ó, porque eu quero fazer isso aqui em vídeo e não tá tão, não tá tão tipo, não falta muito, só falta pegar os animais né, então já vamos lá, já deixa eu fechar isso aqui acho que eu vou deixar só, deixa eu ver como é que eu vou fazer isso aqui, porque assim não é legal se eu deixar um vai ficar muito pequeno, o que que eu faço? eu acho que eu vou deixar, deixa eu só testar assim pra ver como é que fica, essa vida vai ficar cheia de janela né não, vou fazer daquele jeito mesmo, aí acho que fica mais legal assim né, é assim tá ficando mais legal deixa eu fechar aqui, já deixa eu entrar pra cá né, porque ali não tem nada já vai deixando o like, se eu falei, desculpa, mas tem que deixar o like porque isso me ajuda demais porque daí eu sei se vocês gostam ou não gostam dos vídeos então eu já terminei essa parte aí né, agora eu vou botar mais uma madeira aqui ó pra ficar direito né deixa eu ver deixa eu só ver uma coisa aqui se eu botar assim, se eu botar assim, eu acho que não vai dar espaço pro, pros animais o que que eu faço? não, não, vai dar sim, vai dar sim peraí é que essa parte aqui da frente já ficou pequena, não sei ou eu faço um segundo andar, ou não, acho que eu já sei o jeito que eu vou fazer calma aí deixa eu pegar a terra ali né, que a minha cabeça ah, mas tem madeira ali, deixa quieto não, vou fazer desse jeito aqui deixa assim bota só mais esse deu ó, eu tô pensando em botar a cerca aqui ó, daí fica todos os animais ali eu acho que assim é melhor essa parte aqui, acho que eu vou botar vidro, eu já vou até fazer vidro lá ou acho que eu tenho não, acho que eu tenho sim deixa eu fazer vidro lá né pra não tiver problema depois deixa eu ver vidro, vidro vidro, não, acho que eu não deixa eu ver não, não tem aqui não tem aqui não tem aqui não tem aqui é, acho que eu vou ter que fazer vidro nem sei se eu tenho areia deixa eu ver se eu tenho areia areia aqui, não não ah, mas deixa isso aí pra outra hora porque ainda tá muito cedo tipo, nem terminou a construção já quero botar vidro, né deixa eu ver tá, vamos lá pá, sai, sai nossa, mano não vou ligar pra passar tá vou até que nesse cara eu não sei porquê tá, acho que eu vou trocar todo o piso agora deixa eu já quebrar aqui nossa tem uma caverna aqui calma aí eu vou tem que arranjar um jeito aqui acho que eu quebrei até demais deixa eu ver é, eu quebrei até demais não era pra ter quebrado tanto assim não caraca, imagina se eu caio lá tá, esse piso aqui acho que eu vou fazer de carvalho madeira assim madeira de carvalho não madeira bruta madeira normal aquela madeira lá que eu acho que vai ficar mais bonito não sei se eu eu ia fazer de pedra mas eu acho que não vai ficar legal não combina assim tipo até combina mas o chão assim eu não sei acho que não eu não vou botar e eu também tipo acho que eu vou fazer uma plantação eu não sei se eu faço aqui se der acho que eu não vai dar sim pra fazer aqui eu tô pensando também fazer eu não sei se eu faço um celeiro com vacas ou eu faço uma farm eu acho que eu vou fazer aqui pra pra ovelha e daí ali eu acho que vou fazer pra porco porco e galinha eu acho deixa eu ver deixa eu pegar essa madeira aqui né que já tá acabando e pega tudo deixa eu pegar essa daqui que já tá bem pouquinho né ó botei não não tá errado não tá agora é só cobrir eu já acabei o piso tá todinho agora eu acho que eu vou ter que fazer o telhado deixa eu ver uma coisa eu acho que eu vou fazer o telhado de pedra tipo as bordas essas bordas assim ó de pedra e daí dentro eu acho que eu vou fazer de madeira de carvalho deixa eu já quebrar isso aqui que eu não vou usar vou usar de pedra né cadê minha craft entendeu deixa eu deixei lá já faz uma aqui mesmo né eu só quero uma mesma a mesma não tenho mais ainda tá o que que eu ia fazer escada escada de pedra deixa eu ver aqui deixa eu fazer tudo né ah deixa eu ver 40 só nossa muito pouco deixa eu botar aqui deixa eu ver vou fazer tudo né de de escada eu não tenho muita opção acho que dá pra fazer mais um pouco é só isso mesmo dois até um pack meio né ah já dá pra ter botado ali calma deixa eu ver aqui se eu botar aqui acho que eu tenho que ser obrigada a botar aqui porque se eu não pera deixa eu pensar não tem que ser aqui tem que ser a partir daqui aqui não nossa velho calma aí tá agora sim vai dar um trabalho já vou avisando e tá quase que eu caio velho galera depois de muito 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 tempo eu consegui terminar o primeiro celeiro ainda vai ter o segundo que provavelmente vai sair semana que vem então se preparem é um é dois é três e olha esse celeiro tipo eu fiquei muito feliz com o resultado olha isso daí eu fiz uma uma sacada aqui né lá do segundo andar daí eu fiz umas janelas aqui ó lá em cima do telhado mano eu fiquei tipo ficou muito top tá caraca eu botei água aqui no lugar ainda bem que eu não perdi o celeiro mano daí aqui tem a parte aqui das ovelhas né que eu vou botar as ovelhas aqui daí aqui sobe daí aqui tem a sala de baús aqui e essa parte aqui daí essa daqui só essa daqui dá pra acessar ou dá pra vir por aqui ó daí vem aqui daí agora eu vou entrar naquela sacada lá aqui ó mano achei muito legal deixa uma nota aí de 0 a 10 o que você achou aí dessa casa deixei porque tipo eu achei muito massa então deixa aí nota de 0 a 10 quero ver esse vídeo bater 5 likes aí tá bom esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado deixa o like se inscreve no canal e também ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo e falou